Boa noite a todos, mais um Roda Viva, transmitido ao vivo para todo o Brasil. No centro da nossa arena, o ex-presidente da República, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, presidente de 1995 a 2002. Presidente, eu vi uma pesquisa interna recentemente do PSDB e que sistematicamente, 2002 até hoje, essas pesquisas mostram que a opinião pública considera que o PSDB é um partido que defende mais os ricos do que os pobres e que o PT defende mais os pobres do que os ricos. Isso foi feito a partir de quando o senhor deixa a presidência. Por que essa percepção? Porque o PSDB defende realmente mais os ricos ou porque o PSDB não consegue se comunicar? O que acontece isso? Dizer que não consegue se comunicar é jogar toda a culpa na comunicação. Eu acho que é um misto. Não é que defenda os ricos. A política posta em prática depois que deixou o governo não difere muito. Aliás, até pelo contrário. Ultimamente tem sido uma política muito pró-grande empresa, etc. É que nós não soubemos deixar uma marca, por exemplo, de que as políticas sociais iniciadas no meu governo, como as bolsas, o aumento real do salário mínimo, o PSDB não teve uma linguagem e não teve o partido a capacidade de colocar de uma maneira direta para a população aquilo que o governo fazia. Então, houve isso. Não tenho dúvida nenhuma. Por outro lado, eu peguei momentos muito difíceis. Aí vem na apresentação o que se disse. Quer dizer, uma forte desvalorização que o mercado nos impôs, crises internacionais. Então, naturalmente, a situação objetiva da população não era tão boa quanto se tornou depois. Junta tudo isso e a falta, talvez, de pugnacidade na convicção e defesa daquilo que nós fizemos e também o outro lado competente em marcar. Mas daí, o senhor Volta, que é um problema de comunicação. Ou o PSDB realmente defendeu mais os ricos. Não, isso não é verdade. Não defendeu mais os ricos, não. A reforma agrária, nós demos um impulso enorme. As políticas sociais que estão em marcha foram originadas por nós. O ASEA Generalizado da Educação, por nós. A concretização do SUS também. Quer dizer, é um misto disso tudo. E agora, o problema é de capacidade política. Tem que dizer, olha, tem que explicar qual era a situação. É muito difícil você dizer para quem melhorou e economicamente não era tão bom que era melhor. Eu acho que é um misto disso tudo. Eu não gosto de jogar a responsabilidade nesse ou naquele ou na comunicação. É um misto. O problema é daqui para frente. Você tem que olhar sempre o que vai fazer. Você vai dizer como vai dizer e dizer de uma forma que seja aceita. Que a pessoa possa realmente acreditar naquilo que você está dizendo. E, em grande parte, tudo isso depende... Essa política depende muito das circunstâncias. Reitero, não é só. Houve problemas reais que eu não vou negar. Mas é uma coisa, uma síntese injusta. Dizer, ah, defende os ricos e outros. Não. Mas qual é a diferença efetiva nas políticas? É a de conjunturas. Não, mas é uma percepção de opinião pública. É isso que eu estou falando. E que tem base na conjuntura também. Está certo. Como entrevistadores de novidades, estão comigo hoje no Roda Viva. Anselmo Góes, colunista do jornal O Globo. Ricardo Bandur, diretor de conteúdo do Grupo Estado de São Paulo. Maria Rita Quello, psicanalista e escritora. Lília Schwartz, historiadora e professora de antropologia da USP. Sérgio Dávila, editor executivo do jornal Folha de São Paulo. Presente em nossos estúdios, o cartunista Paulo Caruso, ilustrando o Roda Viva. Contamos também com twitteiros que estão prontos para receber perguntas. E estamos prontos para receber perguntas da nossa plateia virtual. Também temos aqui vários estudantes de jornalismo. Anselmo, você quer fazer a primeira pergunta? Quero, quero. É um pouco nessa linha aí, Mário. Que é o seguinte, presidente. Nesse livro, Assome o Resto, o senhor diz lá que gostaria de ser lembrado como uma pessoa que não prendeu, como uma pessoa que não foi violenta, exerceu o poder democraticamente e ajudou a deixar as condições de um futuro melhor para o Brasil. Aí é o seguinte, se alguém disser mais tarde assim, mas ele enfrentou muito com a esquerda e com a direita ao mesmo tempo. Isso incomodaria o senhor? Não, porque é da prática política. Veja o Lula. A base que me apoiou, e agora o presidente Dilma, é a mesma que me apoiou. Esse negócio de direita e esquerda no Brasil, em geral, são grupos atrasados, clientelistas, que vivem muito mais de utilizar o Estado do que, provavelmente, pessoas que se identifiquem com uma ideologia conservadora. Eu me lembro, há muitos anos, assistindo uma defesa de TED na USP, o Sérgio Baco de Olana examinando uma pessoa que tinha caracterizado no império o pensamento socialista, conservador, e democrático, sobre os conservadores. Mas a senhora acha mesmo que o Marquês do Paraná era conservador? Você acha que ele leu o Buchner? Você acha que ele conhecia a teoria que defende os valores da propriedade? Eles eram atrasados. Eu não sei se é justo para como Marquês do Paraná. Mas aqui no Brasil tem muito atraso, que as pessoas, e são clientelistas, né? Claro que há uma sensibilidade mais pró-povo e mais pró-empresa e anti-empresa. Isso é verdade. Mas como ela é da realidade e a contingência de quem governa, obriga você a navegar. O problema é a marca. Você vai para que lado? Bom, presidente. O senhor tem dito que a oposição deve nutrir uma expectativa de poder. É necessário manter essa ambição. Onde o senador Aluísio Nunes disse ao Estadão que o PSDB está condenado a chegar a 2014 unido. Talvez tantas as dificuldades. O que está faltando, então? Se tantas são as ideias. Bom, você sabe, é uma coisa complicada, né? Em primeiro lugar, vamos falar português claro. O presidente Lula teve uma enorme capacidade de expressar-se e ver o momento positivo. E, de alguma maneira, isso ficou muito marcado. É muito difícil. Ainda assim, tanto ele quanto a presidente Dilma foram ao poder no segundo turno. Eu fui no primeiro, duas vezes. Eles foram no segundo. Quer dizer, não era impossível ganhar. As circunstâncias, portanto, há um lado que é positivo, até mesmo de qualidades pessoais. Há um lado que depende de uma situação mais estrutural, mais favorável ou não. E há outro que é o desempenho do partido. Eu acho que o PSDB, faltou o PSDB bastante, uma clareza na sua proposta. Mas eu não digo que isso resolveria. Eu acho que, em certas circunstâncias, é muito difícil. Se acontecer uma maré favorável a uma candidatura, é muito difícil vencer. E essa maré depende, outra vez, dessas condições mais objetivas e também da capacidade que as pessoas têm de sintetizar uma posição que pareça ou que mesmo seja coincidente com a aspiração da maioria. Olha, se o PSDB quiser e quer voltar a exercer poder, primeiro tem que falar com as pessoas, ouvir. Eu acho que no mundo de hoje é vão a pretensão de você liderar sem ouvir. Então, tem que ouvir. Cada vez que eu digo isso, o pessoal diz, sabe? A última vez que eu falei sobre o negócio das novas tecnologias, nova classe média, veio o mundo abaixo, o PSDB, então está esquecendo o povo. Não vai esquecer povo nenhum. É que o povo muda, vai se transformando. Você está o tempo todo, tem que estar na escuta, entendendo melhor o que está acontecendo, para poder formular, com seus princípios, obviamente, formular a sua campanha, suas posições, de maneira que seja entendido. Tem faltado um pouco essa nossa capacidade. Isso depende não só de lideranças, como da união entre as lideranças. Eu li o que disse o Aloysio Luiz Ferreira outro dia no jornal. Ele está certo. Quer dizer, é preciso que o Bário Covas dizia, a unidade é, como dizia, quem dizia era o Stalin, mas o Bário dizia que a unidade é o menino dos olhos do partido. Se não houver unidade, é mais difícil você fazer qualquer coisa. Essa unidade pode vir pela imposição de um líder, pela força imensa do líder, ou pode vir pela coordenação entre as várias aspirações. O problema do PSDB é o segundo, porque eu estou fora há muitos anos da jogada. Então, precisa ter uma coordenação e não tem ninguém que diga, eu expresso o partido. Se você não expressa o conjunto, se você não está dizendo alguma coisa que imediatamente os outros aceitem, tem que coordenar. Por isso que o senhor disse que era mais fácil falar. Quem responde? Quem não responde? Não, é só uma, porque por isso que o senhor falou que era mais fácil falar sobre o futuro. Não, por isso que o senhor falou que era mais fácil falar sobre o futuro do euro do que sobre o PSDB? Não, o que eu disse foi o seguinte, veja como é engraçado. Isso é o mundo moderno, né? Eu estava entrando para fazer uma conferência lá em Buenos Aires, um jantar, e a imprensa não pôde, isso foi a semana passada, não pôde entrar. Eu, com gentileza, atendi a imprensa, eu sempre faço isso. Eu respondo algumas perguntas. E no finalzinho, como é que vai ser o negócio da candidatura em São Paulo? PSDB, eu digo, olha, é mais fácil eu falar sobre o futuro do euro, porque eu ia falar uma conferência, mas eu me referia ao futuro candidato do PSDB. E em seguida perguntou ainda mais. Eu disse, e se eu soubesse? Ah, ela perguntou, mas o senhor não tem uma preferente? Se eu tivesse, acho que eu ia dizer para você. Agora o senhor acontece. O senhor tem falado aqui nessa entrevista muito de clareza, de comunicação, de falar, ouvir, o partido deve fazer isso mais. O senhor falou recentemente que o... O senhor propôs, na verdade, um lema recentemente que é o Yes We Care, que é a partir do Yes We Can do Obama, por sua vez baseado no Si Se Puede, do César Chávez e assim por diante. Por aí vai. O senhor acha que chegar à classe média, chegar à classe C, a essas novas classes médias que o senhor cita no artigo, o senhor vai conseguir com esse Yes We Care? Eu acho que 99% do povão não entendeu o que o senhor quer dizer. Mas imagina se eu vou dizer isso para o povo. Só se eu fosse débil mental, né? Eu lá, na hora lá do seminário, falei, me referia a isso e disse o que era. Temos que prestar... Hoje em dia as pessoas querem mais atenção, não é só quantidade, é qualidade. Isso tem que ser traduzido de uma maneira que diga carinho, que expresse o seu sentimento de estar junto. É isso que eu queria dizer. Claro que o senhor vai votar Yes We Care, não vai ser talvez nem nos Estados Unidos. Mas eu disse o que era. E claro que você... Como eu falo muito, tem esse vício de falar, as pessoas picam aqui, picam ali e tal, e parece que eu sou um bobo. Porque o meu Deus do céu vai falar Yes We Care, Yes We Care. Eu não ligo, porque de bom, já estou habituado, mas é isso. Presidente, nesse seu livro aqui, eu vou mostrar até aqui para o espectador um novo livro, tem muitas coisas interessantes, um longo depoimento ao Miguel Daci, costurado com outras entrevistas. De política o senhor fala, vamos dizer assim, marginalmente, porque aqui é um olhar sobre a vida aos 80 anos. Me ficou a impressão que o senhor dá mais importância, o seu grande adversário, com quem o senhor quer dialogar, é o PT e o Lula. Essa é uma impressão que me ficou. Agora, eu fui checar isso de alguma maneira e contei as citações. O Lula e o PT são citados 16 vezes e discutidos 16 vezes. O PSDB, apenas quatro. Líderes do PSDB não aparecem. O Serra aparece uma vez na dedicatória. Geraldo Alckmin, nenhuma vez. Aécio Neves, nenhuma vez. O senhor tem uma fixação? O senhor quer ser reconhecido como uma continuidade do Lula? O senhor quer ser reconhecido... Eu acho que é o contrário, né? Não, o senhor quer ser reconhecido como... Pelo tempo, né? O senhor quer que o Lula e o PT reconheçam... Não, tudo começou com o Fernando Henrique. Esse livro não seria uma tentativa disso, por esses números até? Não, não. Se fosse isso, eu seria um pretencioso banal. Imagina, eu conheço um pouquinho de história. A história começou muito antes, mudando e tal. Não começou, obviamente, comigo. Não, não. Eu, provavelmente, é porque eu sou uma pessoa que está sempre em tensão com alguma coisa. Eu gosto de brigar, discutir, não do ponto de vista de ter raiva, mas de ter um diálogo. O diálogo é com o PT no Brasil, é do PSDB. É um diálogo pelo seguinte, é o mais próximo de nós. Na verdade, é isso. Porque tem um discurso que dá para o outro entender. Eu não estou discutindo com atraso. Estou discutindo com alguém que quer ser de vanguarda. É por isso que aparece mais frequentemente. Quando eu estava na presidência, como muitas de vocês sabem também, eu registrava todos os dias, gravava algumas coisas. Nem todos os dias, mas me referia a todos os dias. Quando eu vou ler, o que acontece? Eu estou criticando os meus. Por quê? Eu estou com os meus, eu falo todo dia com os meus, no dia a dia, não estou falando dos outros. Quando eu estou fora dessa situação de exercício do governo, eu estou tentando pensar. Eu tenho que pensar com quem ali pode dar algum significado ao que eu estou dizendo. Aqui, A contra B. Dá uma espécie de dialética, se você quiser usar a expressão. Mas não é, nem é de caso pensado, nem nada. E não é fixação nesse sentido. E menos ainda fixação em dizer, eu comecei, não. Mas tem duas expressões que o senhor usa em relação ao Lula, especificamente. O senhor diz que ele demonstrou, abre aspas, certo respeito pelas instituições. Talvez seja o exagero certo respeito. Ele respeitou as instituições. E segundo, o senhor diz que ele tem uma postura típica dos stalinistas, que escondeu o passado, escondeu o que as correntes fizeram, outras correntes fizeram no passado. Talvez seja o exagero porque os stalinistas matavam as outras correntes. Claro que é. Claro que é, nos dois casos é um exagero. Mas, quando eu digo certa respeito às instituições, é porque, na verdade, eu acho que, por exemplo, o Congresso ficou muito, digamos, diminuído em suas funções. Respeita na formalidade, mas é menos na essência do que é uma relação efetiva de controle do Executivo pelo Legislativo. E quanto ao passado, obviamente, dizer, parece que começou tudo, é quase uma brincadeira. Quem acha que começou a história foi o Lula. Mas é um modo de dizer dele também. E é um modo na briga. Eu não levo isso ao pé da letra. E até, pessoalmente, vocês sabem disso, todo mundo sabe. Ainda agora, eu me solidarizei imediatamente com ele, falei pelo telefone com ele. E se eu encontrar o Lula, enfim, tantas coisas fizemos juntos, tantas coisas, não tem nada de sentimento, assim, antinacional. Isso não faz parte do meu estilo. Agora, faz parte da minha didática, se eu preciso dizer assim, contrapor. É isso. Pergunta da Maria Rita, que ainda não falou. Presidente, em 94, antes da sua eleição, o grupo que apoiava o Lula, do qual fazia parte, nós estávamos muito otimistas, porque a eleição, dizíamos sempre, o Brasil entre Lula e Fernando Henrique está ótimo. De fato, era até estranho porque depois esses partidos não foram aliados. E tem que se aliar com partidos inferiores, em termos, inclusive, éticos. Mas, enfim, e a segunda coisa, em 95, quando o senhor assumiu, eu, pessoalmente, admirei muito uma qualidade política, que é a ausência de demagogia na sua fala, no seu discurso. Enfim, acho que isso podia politizar o Brasil. No entanto, tem duas falas que foram tão diretas que me chocaram. Eu gostaria de perguntar a ocasião das duas e por quê. A primeira foi a sua referência, diante da greve dos petroleiros, que o senhor ia ter quebrado a espinha dorsal do movimento. Essa eu achei muito dura. E a segunda foi, se referindo à economia, às melhorias que poderiam acontecer no país, quando o senhor disse que não ia dar para incluir todo mundo, que uma parte... Não ia dar? Para incluir todo mundo. Não me lembro disso. Que uma parte ia ter que ficar de fora. E o que eu não consegui achar foi o quanto era... Não, foi uma entrevista a mim, para a Folha de São Paulo. Qual é o contexto? O contexto, o que vai acontecer, o desemprego? O senhor falou, olha, é muito difícil, nesse quadro que nós estamos hoje, de incluir todos os brasileiros. Isso pode ser. É o contexto. Eu gostaria de perguntar, então, se hoje o senhor pensa igual. Eu nunca pensei nisso. Primeira pergunta sobre os petroleiros, se hoje o senhor diria igual. Eu nunca pensei como proposta a isso. Nós vivemos num regime capitalista, como você sabe. E o regime capitalista raramente dá pleno emprego. Eu tenho, aqui disseram que eu fui marxista. Não é que eu fui, eu tenho uma formação. Então, quando eu digo, olha, o regime capitalista dificilmente inclui todo mundo. Agora, não foi isso que eu quis dizer naquela hora. Naquela época era outra coisa. Provavelmente, nós estávamos num momento de dificuldade. Olha, não vai dar para fazer agora tudo. Não é que eu não queira fazer o que em tese não seja possível, nem que não seja desejado. Pelo contrário, meu Deus do céu. É via a vida tentando fazer o oposto. Como é que você vê hoje? Depois de oito anos do seu governo, oito anos... Olha que o Brasil saiu de uma fase de escassez para uma fase de começo, começo de prosperidade, começo de prosperidade. No meu tempo, já foi dito aqui, a inflação era de mais de mil por cento. Era um caos. Era um caos. O salário era corruído, era comido. Faltava recurso. Faltava dinheiro, porque nós paramos a inflação. Faltava dinheiro fiscal. Agora, o Brasil tem uma situação melhor. O Brasil se organizou, se pôs em ordem. Então, você hoje já tem perspectivas melhores. Dá para você incluir. Por enquanto, essa inclusão é parcial. Qual é a inclusão verdadeira? É quando as pessoas têm capacidade de ter um bom emprego, de produzir o que necessitam, que não necessitam da muleta do Estado. Não é isso? É lógico que quando elas precisam, o Estado tem que dar. Tem que haver muleta. Mas o ideal não é ter a muleta. Nós ainda temos que dar a muleta do Estado. Portanto, ainda estamos longe de uma sociedade realmente próspera. Mas eu acho que caminhamos para a sociedade melhor. Agora, a primeira questão era relativa a que a gente esqueceu. Quebrar a espinha dos petroleiros. Ah, bom, isso é o seguinte. Aquela greve era uma greve... Um ou outro queria... Era um momento decisivo para saber se nós poderíamos ou não fazer modificações constitucionais. A greve era política. É nesse sentido. Era uma greve política. Você está numa luta política, você tem que tentar ganhar do adversário. É uma força de expressão. Não é quebrar a espinha do movimento sindical? Nunca. Não se esqueça que eu participei muito de tudo isso, de lutas, das greves, das greves de São Bernardo. Eu estava lá muito ativo da formação dessa força sindical. Eu sempre respeitei o sindical. Durante o governo falava com o Vicentinho, pessoa que, aliás, eu prezo. Enfim, minha posição política sempre foi o oposto disso. Mas foram... É força de expressão. Naquela greve, eu me lembro que eu fiz uma capa até com o senhor na Veja, o senhor com capacete de... Petroleiro? Soldado. Porque as Forças Armadas entraram. Houve 67 demissões que foram escolhidas de militantes da CUT. Meu amigo, o que você faz na luta política? É isso que eu estou perguntando. Estão querendo criar condições de inviabilidade do governo. E petróleo é uma coisa decisiva. Você não pode deixar quebrar a refinaria. Só isso. Não tem... Quando uma situação de luta, você vai. Agora, obviamente, não é a minha filosofia. Não foi o que eu fiz. Não rompi com o sindicato algum. Ao contrário, mantive o melhor relacionamento possível com o Sem Terra. Tem fotografia lá no meu instituto, eu falando com o Rainha e o... O Stead. É, o Stead, recebendo o Sem Terra. Orientando os ministros para que recebam o Sem Terra, que estavam em passeata. E isso mesmo. Eu sou um democrata total. Nessa matéria, não tem nenhuma discussão. Eventualmente, você pode usar uma palavra ou outra e pega essa palavra, como sou eu. Qualquer coisa que eu digo. Como tem dois lados polares, um dos lados pega e tosse. Eu entendo na briga, mas não na análise. Presidente, você falou aí em lados polares, né? As últimas cinco eleições foram presidenciais, eu falo. Foram disputadas entre o PSDB e o PT. O senhor acredita que o PT e o PSDB vão sobreviver, sei lá, a saída do Lula, no caso do PT, ou a saída de alguns paulistas, no caso do PSDB? O senhor acredita que esse modelo, esse flafuro entre PT e PSDB está marcado para sempre, está marcado para os próximos anos? Antes de ele responder, vamos ouvir uma pergunta que o Márcio Tomás Bastos fez para o senhor. Ainda não veio, então pode responder. Posso responder? Pode. Olha, eu acho que nem é saudável que você tenha o limite do jogo político a duas forças. Não é nem saudável. Acontece que nesse momento são os dois partidos que têm tido capacidade de lançar candidatos a presidente da República. Esse é um ponto importante que polariza na campanha eleitoral. Segundo, que porque eles lançam candidatos, eles têm que extremar diferenças que às vezes não são tão grandes assim. Bom, eu não sei se no futuro o que vai acontecer com o sistema partidário do Brasil, que é um sistema bastante, pouco justificável. Tem mais legendas do que partidos. Esses dois, pelo menos, e tem mais alguns, são partidos, querem ser partidos, etc, etc. Mas eu não acredito que no futuro você possa limitar o futuro do país a uma dualidade dessa. E como no Brasil, exatamente pela fragilidade dos partidos, conta muito os candidatos, é só aparecer um candidato, um outro partido que tenha capacidade de falar, de convencer, que coincida com o sentimento e tal, pode ser que encaminhe aí uma outra solução. Só que é preciso que haja um certo enraizamento. Bem ou mal o PSDB e o PT e o PMDB, principalmente esses três, mas não são só. Veja o PSDB está crescendo. Há vários outros que estão aí começando a querer virar partido. Então, eu acho que, eu não diria que vamos para toda a vida ficar ponderados a essa oportunidade. Agora vamos ouvir a pergunta do ex-ministro da Justiça, Márcio Marbaixo. Presidente, eu gostaria que você analisasse com a maior isenção possível a razão das dificuldades de uma aliança entre o PSDB e o PT, tanto nos oito anos do seu governo, como nos oito anos de governo do presidente Lula. Bem, de alguma maneira, ao responder ao Anselmo, eu dei algumas indicações do que eu acho. A disputa se deu por casualidade. Deixa eu contar um casinho aqui. Quando eu estava fazendo o Plano Real, eu chamei o Lula e o Zé de Seu ao meu apartamento de ministro da Fazenda em Brasília. E de lá, vamos fazer isso, isso e isso. Isso a ser beneficioso, por isso, por isso, por isso. A pergunta aqui, eu acho que foi o Zé de Seu que a fez, foi você acha que é possível uma candidatura do PT contra outro do PSDB? Eu, na época, achava que não. Eu digo, acho que não. Eu imaginava que ia ser eu. A preocupação era eleitoral e continua sendo eleitoral. O que atrapalha muito é essa visão eleitoreira que nós temos. Eu não digo eles, não. Nós temos. Quer dizer, quem é que vai ganhar? Fla-flu. Isso que você está dizendo. Dificulta muito uma análise do objetivo. Há diferenças também no comportamento. Há diferenças na visão de como é que você deve ter a relação entre o Estado e a sociedade, o partido e o Estado. Há diferenças. Não é a mesma coisa. Pelo contrário. Há muita diferença. Mas não há ponto de você dizer que é impossível, enfim, em certos momentos, coincidir pelo menos em algumas políticas. Eu acho que isso era possível. Confesso aqui o que eu já disse alguma vez e vou dizer de novo. Quando houve a eleição, a primeira eleição do Lula, é que nós tínhamos preparado aquela transição, não para ser o Lula. A transição foi uma regra. Nós criamos e tal, de permitir uma certa continuidade. Passar cada ministério, preparar as medidas que estavam em marcha, não sei o quê. Conversar, discutir. O Palocci foi nomeado quase ministro a pedido do PT para poder chefiar a transição e foi iniciado a fazer. E lá houve realmente um diálogo muito grande entre eles. Eu imaginei que a relação entre o PT e o PSDB pudesse ser diferente do que foi enquanto foi presidente. Que era não, 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 de qualquer maneira, sem olhar argumento algum. Infelizmente, não se encaminhou assim. Porque logo inventaram uma herança maldita e tal. E aí, por que isso? A herança que eles estavam ao viver e continuaram, prosperaram sobre as bases dela. Por que isso? Por causa da eleição. Para poder ganhar a eleição. Como é normal da vida democrática, os partidos querem ganhar a eleição, eu acho que é preciso que haja só em circunstâncias muito especiais de uma ameaça nacional, global. E pode ser que a gente, outra vez, encontre um caminho de convergência em termos concretos. Nem acho necessário, talvez nem saudável, que haja... Porque se houver uma ligação do PT com o PSDB, meu Deus, vamos ter partido quase único em termos de propósito. Não é bom. Eu acho que é bom manter, desde que nós mantenhamos uma relação civilizada, que não faça o que o PT fez comigo, que seja uma coisa de não só jogar pedra, mas é, tá bom, encerrou aqui, acertou ali, não sei o quê. E é possível que a gente avance nessa direção. Então, eu acho que é muito bom que haja essa manutenção, uma certa tensão entre o PT e o PSDB. O ministro Márcio Tomás Bárcio foi ministro da Justiça. Ele fez uma outra pergunta, pediu para mim fazer para o senhor. Porque o senhor, durante os seus dois mandatos, o senhor teve dez ministros da Justiça. Por quê? Isso não demonstra um descaso? Demonstra o quê? Descaso? É. Não, às vezes... Uma pasta tão importante? Você acha que demonstra descaso a mudança de ministros ocorrendo agora? Não, mas dez ministros da Justiça. Eu não sabia nem que eram dez, mas eu dizia, pode ser, porque eu não tenha tido a sorte de escolher alguém que pudesse ficar por mais tempo. O Márcio me conhece bem, porque os nossos pais eram amigos, nem passou pela minha cabeça convidar o Márcio, quem sabe? A gente fez com isso, né? Presidente, esse clima de fla-flu que o senhor falou, não daria um certo ordenamento político a essa cena que a gente está vivendo? Hoje, há mais de vinte partidos em atividade no Brasil. Pego o exemplo americano, que é bem próximo. Eles têm um sistema bipartidário, de fato, apesar de existir vários partidos nanicos. E é um sistema sólido que vem funcionando. Será que esse fla-flu, pelo contrário, não ordena esse cenário político? Presidente, mais uma vez, eu peço para ouvir uma pergunta do governador Alckmin, que é sobre o mesmo tema. Presidente Fernando Henrique, tem uma grande preocupação com o nosso multi-pluripartidarismo, já 29 partidos políticos no Brasil. Como é que o senhor vê essa fragmentação dos partidos políticos no nosso país e a governabilidade? Bom, eu acho o seguinte, nós temos mais legendas do que partidos. Sobram legendas e faltam partidos. Essa aqui é a realidade. Qual é a diferença? As pessoas organizam um partido porque têm vantagens, podem concorrer à eleição, podem ter um lugar para ser candidato, recebem verbas do governo, fazem não sei o quê. Isso é uma legenda, não tem uma proposta. Partido é outra coisa, você tem que ter uma visão, uma filosofia, uma proposta para o país. Depois você tem também a organização do partido, tem que ter eleição dentro do partido. Não pode ser, como tem muitos aqui do Brasil, mesmo alguns grandes, que não têm isso, porque têm comissão provisória, é um cartório. Então, não são partidos, são legendas. Nós temos, isso que o governador Alckmin disse, é verdade. Nós temos uma proliferação de legendas, de poucos partidos. É o contrário do que parece ser multipartidário. Não, é multilegenda. Então, agora, por que você não muda isso? A Constituição, e eu sou favorável, diz lá que nós temos que ter livre a criação de partidos de 60. As poucas tentativas que o Congresso fez para, por exemplo, cláusula de barreira, impedir a coligação nas eleições proporcionais, que são medidas que tenderiam naturalmente a concentrar o número de partidos, foram derrubadas na justiça. Então, de fato, é complicado. Do jeito que está, eu acho que aumenta a descrença da sociedade no partido. O povo não acredita. E o povo liga, ou vê no rádio, de vez em quando, uma relação, parece que falam no Congresso, não tem nada a ver. E por que estão falando uma linguagem que não é linguagem de uma proposta? Ninguém está discutindo. Eu vou dar um só exemplo. Houve uma enorme discussão no Congresso a respeito dos royalties da divisão do petróleo. Nenhuma discussão efetiva, pode ser um ou outro falou, mas efetiva sobre por que se mudou a lei. Pode até ser justo, vale mesmo a pena. Por que não vamos fazer da Petrobras obrigatoriamente parte de todas as companhias? Por que vamos capitalizar esse volume da Petrobras? Ninguém discutiu. Discutiu a distribuição dos royalties futuros. O governo federal, por sua vez, em vez de impor regras para o uso do royalties, seja ele quem seja o beneficiário, só discute o quantitativo, não está discutindo o que vai fazer com esse dinheiro. E isso é assim. Então, você tem muitas legendas e poucos partidos, porque tem pouca gente que diz, eu sou isso contra aquilo. Como eu faço aí a toda hora. O senhor tem... Deixa a Lília fazer uma pergunta. Por favor. Posso mudar um pouquinho? Eu gostaria de lhe ouvir falar um pouco sobre... Um pouquinho. Sobre dois temas. Um da sua agenda enquanto presidente, da sua agenda passada, e uma da sua agenda atual. Eu me refiro à questão das ações afirmativas, de um lado, e à questão atual da maconha. Só para lembrar algumas das suas falas, como nós temos lhe pegado por suas falas, em novembro de 1995, no seu primeiro mandato, por ocasião do centenário do zumbi, foi instituído na sua presidência o grupo de trabalho interministerial de valorização da população negra. Em 1996, foi organizado um seminário pelo Ministério da Justiça, cujo nome era Multiculturalismo e Racismo, o papel da ação afirmativa nos Estados Democráticos. O senhor abriria esse seminário, falando de uma certa ambiguidade na nossa formação cultural, e proporia uma agenda do tipo criatividade para solucionar desigualdades. Na época, também, declamaria, na abertura do seminário, Gonçalves Dias e diria que as aves que é que gojeiam, não gojeiam como lá. Ou seja, defendendo a particularidade do convívio racial. Eu quero crer que essa posição permeou todo o seu governo. E a minha pergunta é, eu gostaria de ouvi-lo sobre uma questão paralela. Quando o senhor defendeu a questão das ações afirmativas, o senhor defendeu a ideia de uma particularidade do nosso contexto. Ou seja, só resolveremos pensando na nossa especificidade. No entanto, na sua posição atual com relação à maconha, parece que as aves que é que gojeiam, gojeiam como lá. Ou seja, será que o modelo não vem muito do modelo de fora, um modelo pautado em sociedades mais homogêneas, com mais condições financeiras, com uma classe média mais instituída? Vamos lá. A primeira parte é isso mesmo. Eu acho que, realmente, no caso da ação afirmativa, eu disse isso. Eu tive uma reunião no meu instituto, a ministra da Igualdade Racial esteve lá, a senhora Roberta Calfa, Fragoso Calfa, que tem uma posição contrária, foi lá também. E eu disse que eu acho que tem que haver a ação afirmativa, mas com cuidado. Não criar tribunal racial, como foi feito em algumas faculdades. Porque aqui é diferente. O preconceito aqui, existe preconceito, mas não existe a noção de raça, como tem nos Estados Unidos. Teve um bisavô com uma gota de sangue, é negro. Não é assim aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas existe raça política. Existe raça política e existe racismo. Existe preconceito, pelo menos. Tem que navegar com cuidado nessa matéria, mas nunca esquecendo que há uma desigualdade e que é preciso transformar em iguais ou desiguais. Equidade é o principal problema para mim, por causa da democracia. Tem que haver equidade. Agora, ao fazer essa equidade, cuidado. Não vai você criar um racismo aqui, porque aí seria um contraproducente. E, às vezes, há risco disso. Bom, com relação à maconha, eu não sei que sentido seria acumular. Porque, na verdade, a minha preocupação com isso vem da minha experiência na Colômbia e no México. E aqui? Muito mais que nos Estados Unidos eu não tenho nenhuma. Nessa matéria, nunca lidei. Na Colômbia e no México, eu estou vendo. Minha preocupação veio pela desmoralização das instituições. A política sustentada pelos Estados Unidos e generalizada e aceita pelas Nações Unidas, zero droga e repressão, está perdendo. No governo do México, no final do mandato do presidente Calderon, 50 mil pessoas terão sido mortas violentamente na luta contra a droga. É o mesmo que foi morto dos americanos no Vietnã. Alguma coisa tem que ser feita. E a droga continua campeando solta, sobretudo nos Estados Unidos. Mas não é só o Brasil, o segundo maior consumidor do mundo hoje. É por causa da população também. Então, eu digo, precisa mudar isso. Tem que haver o que nós chamamos, quando houve uma reunião de ex-presidentes, uma comissão sul-americana de drogas, tem que haver uma mudança de paradigma. Ao invés de tratar o usuário da droga como um criminoso, tratá-lo como um paciente, se for o caso. E levá-lo para a saúde pública, que ao mesmo tempo reprime o contrabando. Então, nesse sentido que eu perguntava, porque em alguns países você tem uma organização da saúde pública muito mais... eficaz, mas você tem que transformá-la em eficaz. O país que mais progrediu nessa matéria foi Portugal, onde você conseguiu diminuir o consumo de droga e você descriminalizou. Mas Portugal é pequenininho. É. Como? Portugal é pequeno. É pequeno, eu sei disso. E a violência é menor do que aqui. E a violência é menor. Você tem, de novo, você tem que ver, eu gosto dessa frase do Gonçalves, e repito sempre, que as áudas, você não pode tirar uma receita, não tem receita para isso. Não. Não tem receita. Mas é a Rita que fala sobre droga? É sobre esse assunto. Então, vamos lá. Eu queria perguntar... Eu não sou especialista nisso, não. Mas nós estamos falando de pensamento. A minha preocupação, e em princípio eu sou totalmente favorável à legalização, inclusive porque morre muito mais gente na guerra do tráfico do que eventualmente por overdose de qualquer droga. No Brasil é prova disso. Mas a minha pergunta seria um país vulnerável, como o Brasil ainda, economicamente, etc., a legalização em um só país, digamos assim. O senhor acha que não haveria um perigo de aqui virar simplesmente um entreposto do tráfico internacional. Isso teria que ser um acordo internacional. Por isso a nossa proposta foi para a ONU, não foi para o Brasil. A Comissão Latinoamericana de Drogas fez um documento e levou para a ONU. E agora nós temos a Comissão Global de Drogas. Nós estamos realmente tentando sensibilizar a opinião pública internacional. Eu estive nos Estados Unidos agora, mês passado, no negócio falando do Cato Institute, falando sobre esse tema. Ou você mexe nos Estados Unidos, vai mexer nos países mais centrais, ou avança menos. A Europa avançou muito, diferentemente dos Estados Unidos. Aqui a nossa comissão nunca propôs a legalização. Ela propôs a descriminalização. Que é uma coisa diferente. Legalizar quer dizer pode, vai... Não, não. Você não põe na cadeia. Hoje nos Estados Unidos tem mais ou menos 500 mil presos por droga. Uma imensa maioria, 60%, 70% por causa de maconha. Quase todos negros e todos pobres. Então, tem um ingrediente de discriminação nessa política também. Precisa mudar esse tipo de política. Agora, como disse a Lili... É por isso que eu bloqueei raça junto com... Porque quem é regionalizado são sobrevios negros. Está misturado, está misturado. Mas, como eu disse a você, não há receita. Você tem que ir devagar. Por exemplo, o Rio de Janeiro, o governador do Rio, ele é desfavorável à legalização. Sim, porque aí mexe no tráfico. Bom, mas no Rio, por exemplo, eu estive lá, vocês viram em imagem, eu fui à favela, é mais de uma, vi favelas pacificadas, como ele diz, ou não pacificadas. Na pacificada, não é que o consumo da droga não existe. O que não existe é o armamento. É o crime organizado. É o crime organizado, é a violência. Quer dizer, o inimigo real é o crime organizado. A droga também faz mal. Depende do grau de mal que ela causa, depende da pessoa e do tipo de droga. Certamente, pelas pesquisas que eu li, sou especialista, mas a maconha faz menos dano do que o álcool, do que o cigarro. Por que não fazer com a maconha o que se faz com o cigarro? Tem que combater, tem que dizer, olha, faz mal. Cigarro, no passado, era um glamour total. Todo mundo fumava, no filme, mulheres queriam fumar. Agora não, agora você tem vergonha de fumar. Você vai a outro lugar, você regula. Agora, isso não é um assunto que deu uma lei, faz isso e tal. Tem que ir avançando. Nós estamos só propondo que se abra o debate. Por quê? Aqui no Brasil, até há pouco, regia o regime da repressão. Por isso que o senhor diz que é uma questão de sociedade e não do país. É sim, é isso que eu ia dizer. Como até há pouco regia o regime da repressão, as pessoas não se sentiam obrigadas a discutir. Ao contrário, fingia que não é comigo, é com o outro. É com o pobre e vai para a cadeia. Não é bem assim, não. É com todo mundo, é com muita gente. Eu digo isso e a minha família não tem, que eu saiba, casos de desvogado. Eu sou anti-fumo, em geral, quanto mais... Só fumou maconha, o que o senhor disse? Não, esqueci, eu a entrevista dei para a minha eleitor. Nessa altura da vida, se eu tivesse realmente fumado, por que eu não diria? Eu não tenho mais... Aos 80 anos, eu até poderia ter o direito. Eu deu uma eleição por causa disso. Eu era bobo, eu falava iludido, mas não é verdade. Eu disse que eu senti o cheiro da maconha nos Estados Unidos. Eu morei nos Estados Unidos na época do auge dessas coisas todas. Bom, mas o fato é o seguinte, eu acho que a gente tem que discutir a sério o assunto e cada um é responsável, é a sociedade. E a legislação do cigarro veio e ajudou, de proibição aqui e ali, acolá, regulou um pouco, porque a sociedade começou a entender. Agora, no caso da bebida, por exemplo, do álcool, eu não sei se aqui pode ser que tenha um abstênio. Eu não sou abstênio. Agora, não bebo com moderação. Agora, se eu levantar e pedir uma cachaça, me levem para o hospital. Me levem para o hospital. Não é isso? Se eu pedir um copo de vinho durante o jantar, está bom. Foi regulado socialmente. Você aceita. Agora, depende da sua idade também. Como eu sou de uma família careta, meu pai era, embora fosse para ser liberal, era militar, lá em casa não tinha bebida nenhuma. Zero. Não precisa ser assim também. O Gandur quer fazer uma pergunta. Presidente, eu não só queria complementar o bloco. Iria complementar o bloco político, mas já caindo na questão do modelo, que até tangencia essa questão. O senhor tem escrito sobre a predominância dos discursos dos mercados, que tem a ver com a questão mais individualista, do bem-estar, que chega até na proposta de preservar, de cuidar melhor, que o senhor sugeriu ao partido. Esse discurso não é de quem chega primeiro? Não é mais difícil fazer oposição nesse campo? Fazer oposição a quê? Porque, enfim, os últimos anos o país conquistou, as pessoas estão, enfim, houve ascensão. Não é mais difícil encontrar, até ligando aí com a questão do seu partido, de achar o eixo, de achar o discurso. Não é mais difícil encontrar um discurso? Como é que eu vou criar um antagonismo, que é uma das bases da política, se o país prosperou, se as pessoas ascenderam? É o seguinte, nós estamos vivendo no Brasil, sob o comando do PT, o auge do capitalismo, no Brasil. Não é isso? Não digo isso como crítica, não. Porque está lá, vai fazer o quê? É o auge. Então, o que eu tenho dito e reiterado é que um país não pode ser mercado. Eu não creio que o PT queira, nem o PSDB, nenhum partido quer. Mas, na prática, hoje, o que orienta, o que dá, é o mercado. Você levanta, vai trabalhar, faz não sei o quê, quer subir na vida, não sei o que lá, via televisão, a bolsa caiu, subiu, ninguém nem sabe o que é isso. Os euros, ou não sei o quê, está todo mundo obcecado por essa questão de mercado. Tanto é assim que tem a famosa frase da questão do assessor do Clinton, idiota, é o mercado que resolve. Bom, em geral, é isso mesmo. Em geral, quando você está numa situação, como você descreveu aí, as pessoas não querem mudar nada. Na Europa, hoje, cai tudo que é governo. Direita, esquerda, centro, meio, direita, cai. Porque a economia foi para baixo. Mas, nem tudo é mercado na vida. Por exemplo, eu acho que certos temas que podem parecer que são secundários, não são. Corrupção não é um tema secundário. Ah, esse é o estilo da antiga UDN. Bom, mas o UDN deu um trabalho maluco. E, além disso, o UDN, ninguém nem sabe o que é o UDN hoje em dia, os jovens nem têm ideia do que seja isso. É um sentimento, é da classe média. Pode ser que seja, mas é uma coisa que tem que ser discutida. O que está faltando na oposição é dizer com clareza, sou contra, sou a favor. Isso é o que tem que fazer. Oposição é isso. Ou sou contra, sou a favor. Claro que você não vai fazer uma loucura ser contra o interesse do povo, o interesse do país. Mas, em certas matérias, tem que dizer. E tem que dar o nome aos bois. E tem que dizer com naturalidade. Não precisa fazer discurso, impostar a voz. Essa retoque, ninguém aguenta. O senhor acha que faltou isso na última campanha presidencial do seu partido? Eu não posso dizer na última, mas falta em geral. Falta a linguagem política, é uma linguagem que não está mais batendo com o que acontece. Quando eu falei, você falou do individualismo. O mundo de hoje é curioso, porque o mercado está aí dominante. Mas o mundo da sociedade está funcionando na rede social. Está funcionando em outro nível. E na rede social, é interessante ver a linguagem que está lá. Não é um individualismo possessivo, como se dizia no tempo do predomínio do mercado. É outra coisa, é outra história. As pessoas querem ser pessoa. Eu quero estar de acordo ou contra. Mas eu tenho uma relação social. Eu estou ligado ao outro. Não estou isolado. Dá a impressão que não está isolado, não. Está ligado ao outro. E quer dizer, eu vou topar isso porque eu estou de acordo. Não é porque fulano me manipulou, não sei o quê. O meu partido e os outros partidos têm que entender isso. Porque se não entenderem isso, quando eu disse, eu vou cuidar das pessoas, não é no sentido banal, como se fosse uma criança. Então, é isso. Todos são adultos. As pessoas querem que você... Ouça. Preste atenção. Preste atenção. E não é mais um individualismo puro. É outra coisa. Isso é o mundo novo. Claro que o mundo novo custa ser maioria. Portanto, você não pode basear uma campanha eleitoral no que eu estou dizendo só. Ninguém vai fazer uma loucura dessa. Mas, se algum, pelo menos, se você quer ser de vanguarda, e eu acho que os partidos não podem perder, não devem, podem, podem, mas não deveriam perder a sua capacidade de projetar o futuro, vão melhorar, de ser vanguarda, teriam que prestar atenção a valores e não só ao mercado. E isso não quer dizer que o mercado vai desaparecer, que não seja importante, mas há coisas além disso. Por exemplo, a questão das novas classes médias. Na verdade, vamos falar português, claro. São novas classes de renda. Não são ainda novas classes no sentido sociológico. Não passaram pela mesma experiência. Vão passar. Vão virar uma classe. Aos poucos, sociologicamente falando, classes de renda já são. Bom, essas novas classes de renda, no começo, querem acesso, número. Depois, querem melhorar, que é qualidade. Nós ainda estamos na fase de acesso. Mas virar já o momento da exigência de mais do que isso, qualidade. Aí é que entra o negócio de valor. O que é bom, o que é mal, não sei o que lá, serve, não serve. Então, essa é a minha visão. O senhor falou, mencionou. O Roda Viva vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o presidente Fernando Henrique aqui no Centro da Arena. Estamos de volta ao Roda Viva de hoje com o sociólogo e presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Presidente, a democracia nasceu na Grécia e o capitalismo nasceu na Europa, nos Países Baixos, depois em Florença. E hoje o que a gente vê é que os mercados estão contra a democracia. Na Grécia foi nomeado um primeiro-ministro que veio do Banco Central Europeu, um tecnocrata formado em Yale. Também na Itália é o Mário Monte, que era um grande dirigente da Goldman Sachs e depois executivo da Coca-Cola. Eles foram nomeados sem eleição. Mário Monte foi transformado em senador vitalício para virar primeiro-ministro. Existe uma contradição hoje entre capitalismo e democracia? Isso vai chegar ao Brasil? Em primeiro lugar, não foi no Países Baixos que nasceu, não. Foi o contrário. Foi nas cidades da Itália. Na Florença. Na Florença, em Países Baixos e em Florença. Depois foi para os Países Baixos. Tem um século de diferença ou dois. Mas, enfim, são detalhes. O fato é que nem sempre foi democracia, nem lá. Não era democracia. Não, mas como símbolo. É, porque não era. A gente inventaram depois que tem uma relação de identidade entre mercado e democracia. Não, o mercado é uma coisa até mais ampla do que o capitalismo e tal. E, em certas circunstâncias, houve um certo acasalamento. Eu não acho que seja historicamente uma unidade indissolúvel. Estamos vendo. Por exemplo, você tem um crescimento... Mas desde o pós-guerra... Desde o pós-guerra foi assim. Mas você teve agora um crescimento grande na China, que não é democracia. E teve um... Eles vão dizer lá que não é capitalismo também, mas é. Com o apoio de grandes empresas e tal. E você tem isso que você mencionou, que eu acho que é um fenômeno preocupante. O que aconteceu na Europa agora... Por que é preocupante? Porque é a falência dos partidos. É a incapacidade dos partidos de darem resposta a uma crise. Não foi tanto o mercado que se avançou, mas foi a democracia que foi se desmilinguindo. Sobretudo na Itália. E é uma coisa aberrante mesmo. Pela primeira vez você vê, primeira vez não sei, mas você viu no mundo contemporâneo, que quase que vai direto. Mas é uma situação de tal caos que estava acontecendo, e ainda está lá, que houve uma espécie de quase que intervenção do mercado sobre o sistema político. É preocupante. É preocupante. Mas isso não foi... A resposta tem que ser política. O mercado não vai resolver essa questão. O sistema político, os políticos que têm que avançar e ter capacidade de outra vez fazer com que prevaleça o interesse geral sobre o mercado. Porque o mercado vê o maior interesse de cada um, quem ganhar mais, quem for mais competente, competição. Tudo bem, é fundamental, existe, distribui recursos, mas não é o que vai explicar a capacidade de uma nação estar cimentada. No mercado você vai ter competição, vai ter briga, não vai ter o pacto social tão famoso. Vai depender dos políticos. Eu acho que tem havido, na Europa especialmente, uma imensa incapacidade da liderança política europeia. Estão se debatendo até agora. Agora mesmo, hoje, está lá os alemães e os franceses, o Merkel e o Sarkozy, se puseram de acordo contra o quê? Vamos botar uma regra que não pode ter mais do que 3% de déficit sobre o PIB. Dicas de passagem, já havia essa regra. Isso é Maastricht, aquele famoso acordo de que precederam o euro, os franceses desobedeceram, os alemães desobedeceram. Agora olha para os grêmios, ah, vocês são os preguiçosos, gastadores. É um pouco a hipocrisia de sempre. Não, todos fizeram, todos transgrediram estas regras. Mas lá eles estão dizendo, agora ou vocês entram em ordem ou nós não damos apoio. Bem, é complicado isso. Está faltando uma capacidade de reconstruir a Europa, porque ela foi sempre pensada na unidade e na prosperidade. A prosperidade começou a minar, a unidade começou a ficar abalada. Todo mundo sabe hoje que fazer uma moeda única sem ter políticas fiscais coordenadas é arriscado. Vou dar conta de um outro casinho aqui. Quando eu estava na presidência, estava na Argentina, como o Mene era presidente, o presidente Mene, que é muito imaginativo, falou, vamos ter uma moeda comum. Eu digo, meu Deus do céu, como é que vamos ter uma moeda comum? Eu não podia também desdizer, na Argentina, ao lado do presidente, eu sou mais ou menos descivilizado, não gosto de fazer uma agressão. Eu digo, ah, sim, sem dúvida, estou de acordo. Mas, primeiro, vamos fazer maestres. Quer dizer, vamos botar em ordem nossas, coordenar as nossas políticas. Senão, não dá certo. Enquanto a Europa estava em expansão, o euro foi indo bem e os países começaram realmente a partir da solidariedade europeia, que significava solidariedade entre os mais ricos e os mais pobres, transferência de recursos para Portugal, para a Espanha, para a Grécia. A coisa andou. Quando a Europa começou a ter problemas e isso ficou mais apertado, aí o nível de despesa nesses países era insustentável pelas suas próprias finanças. Mas os bancos financiaram, deram dinheiro, deram dinheiro e quando veio a crise, os bancos não querem se responsabilizar, então querem que haja solidariedade para com eles. Ora, o povo grego, por que eu vou perder meu emprego e você não vai perder nada? É o que estão discutindo na Europa. Feito já o prejuízo, quem é que paga isso? O que é a socialização das perdas? Quero empurrar para um lado só. É uma situação muito delicada. Nessa situação, houve perda de capacidade política. Houve perda de capacidade, digamos, da liderança europeia de plasmar um caminho que você já sei. O senhor fala assim, faltou capacidade política de enfrentar o mercado. De se antecipar. Mas, por exemplo, no seu governo, o mercado deu várias sovas aqui no Brasil. O mercado colocou em várias ocasiões o Brasil em crise. Mas nós saímos dela. Mas foi difícil, foi demorado. Foi mais difícil, mas tem que sair dela. Aqui, nós aqui pusemos ordem. Primeiro no mercado, cara, inflação. Não é no mercado. Mas eu falo assim das crises, vamos dizer, que vem de fora, de dentro. Não, mas mesmo as internas. A elevação na taxa de juros do mercado americano. Mesmo as internas, porque as internas o que é que é? É desgoverno. O governo começar a gastar muito, tem inflação. A inflação ajuda a você não perceber a realidade, continua gastando. Nós aqui, quando fizemos a estabilização, nós impusemos depois a lei de responsabilidade fiscal. E o grande trabalho do plano real não foi a mímica de transformar uma moeda virtual, o R&V, em moeda. Foi outra coisa. Foi reconstruir as finanças públicas. Botar ordem nas finanças dos estados. Fechar alguns bancos que viravam bancos emissores que provocavam inflação. Disciplinar. A Europa vai ter que fazer isso. Mas como é que bota a ordem no sistema financeiro? Porque essa é a questão. Seu governo teve que criar o Proer, por exemplo. Aqui nós fizemos o Proer. O que o Proer fez? O Proer fez o seguinte. Ele pegou os bancos que tinham feito, por causa da inflação, tinham gastado muito e tal, e estavam sempre quebrados, e iam quebrar mesmo. E tomou os bancos dos seus donos, penalizou os donos, quer dizer, pegaram os bens dos donos, alguns foram para juízo, os bens dos donos foram postos, até hoje, como se chama isso, arrestados, estão prisioneiros, no Banco Central, para fazer frente à dívida que o Banco Central ia ter, o Tesouro, na verdade, para poder separar o banco ruim do banco bom. E vendeu o banco bom, tirou dos banqueiros, passou adiante um pedaço do banco, ficou com o pedaço podre, mas amarrou, mesmo esse pedaço podre, aos bens dos antigos banqueiros. O Tesouro perdeu, vai perder alguma coisa, mas é o mínimo, perto do que está sendo feito dos Estados Unidos ou da Europa. Os Estados Unidos, não só eles soltaram muito dinheiro, como não puniram nada. Os diretores de banco, quando é, ganhando aí a vontade, não houve nenhum crime e castigo. Não houve castigo. Vamos ouvir uma pergunta relativa a isso, no Brasil, do seu amigo José Serra. Muita gente diz, inclusive o PT, quando é uma época de eleição, que houve alguma continuidade entre o seu governo e os governos do PT que o sucederam. Mas houve também, a meu ver, descontinuidades. Quais são essas descontinuidades, no seu entendimento? Por um lado, e por outro, o que fazer para recuperar esses valores perdidos? A primeira parte da questão é verdadeira. Houve uma certa continuidade. Acho que a política, o presidente Lula e os seus ministros entenderam que era fundamental continuar combatendo a inflação. E muitas das coisas, mesmo na outra área que nós fizemos, foram tão criticados, agora mesmo o presidente Lula acabou de vetar uma decisão do Congresso que derrubava o fator previdenciário. Então, realmente, eles perceberam que alguns dos pilares que nós tínhamos colocado lá eram necessários, embora doídos, muitas vezes, mas eram necessários. E ponto a favor de ter continuado, mas não tudo. Eu não sei exatamente ao que o Serra se refere, mas provavelmente é o seguinte. Por exemplo, quando nós privatizamos, nós criamos também as agências reguladoras. A Anatel, a Anel, a agência do petróleo. E nessas agências, nós não deixamos que houvesse partidarização. Nós designamos pessoas com nível técnico, passava pelo Senado. Os partidos talvez não soubessem ainda a importância dessas agências, também não houve tanta pressão assim. O meu partido não era de tipo botar faca no pescoço, não queria tantos cargos. Então, essas agências foram preservadas. Isso perdeu muito hoje. Hoje, houve uma partidarização muito grande das agências reguladoras e, portanto, perda de capacidade da função delas, que é basicamente qual é a função delas. Garantiu os contratos por um lado, garantiu a qualidade do consumidor pelo outro lado. Portanto, ter a política de tarifas e exigir e cobrar, isso está muito abalado. Acho que essas questões têm a ver com o exagero na utilização de quadros. Mas, aqui eu vi uma discussão outro dia, eu vi hoje na televisão, aqui no Jornal da Cultura, se as pessoas podem ser indicadas por partido. Indicada por partido pode, mas para quê? Qual é a pessoa? Qual é o currículo? O que ela fez? E, evidentemente, eu não sou favorável a um governo de tecnocratas puros, como está feito na Grécia. Isso é quando o mercado vem e impõe e dificilmente dura muito tempo. Tem que ser gente que tenha legitimidade, que tenha, portanto, alguma relação com o poder. O problema não é, é falso colocar, ou é técnico ou é político. Não, pode ser até indicado, mas tem que ter critério técnico, tem que ter capacidade para dirigir. E não pode deixar que o interesse dos partidos, quaisquer, prevaleçam sobre esse interesse. Isso deu para trás aqui no Brasil. Então, muita coisa, mesmo se a lei de responsabilidade fiscal, ela está sendo seguida mais ou menos. Certas regras, por exemplo, do orçamento. Hoje o governo falava um tanto de mim, que o governo com medida provisória, não sei o quê. Bom, hoje, mexe com o orçamento, em medida provisória, há biscrédito. Quer dizer, os controles democráticos diminuíram muito. E como a sociedade está vivendo uma época de prosperidade, a gritaria não vem. Não vem, porque está indo, a economia vai bem. É uma ruptura contextual também, porque o lugar do Brasil na orquestração internacional é outra também. Mudou, né? Fico pensando se a teoria da dependência que foi tão desacreditada, de alguma maneira, ela não retorna com o papel atual do Brasil. Não é que a ideia de que quem criava o subdesenvolvimento era o desenvolvimento, que a saída não era uma saída via agropecuária ou desenvolvimento tecnológico, mas que a saída era uma saída política de orquestração internacional, né? Certamente tem isso. Tem esse lado, que é verdadeiro. E você falou uma coisa muito importante também, a qual o governo atual já deve estar prestando atenção, mas eu acho que tem culpa no cartório. Nós estamos efetivamente, pela primeira vez, a expressão desindustrialização cabe. Quer dizer, eles falavam que nós íamos sucatear a indústria com a questão das privatizações. Foi o contrário. Aumentou muito a indústria, etc, etc. Agora, por causa da situação internacional, nós voltamos a ser um país que predomina a exportação de commodities. Quando eu saí do governo, era 40% commodities, 60% em manufaturas. Agora inverteu. Bom, preciso tomar atenção, é isso aí. Quer dizer, está faltando uma série de ações olhando para o futuro. Eu não gosto de estar criticando, como se eu tivesse a bola de cristal e saiba tudo. Eu sei que não é assim, eu sei que é difícil, eu sempre respeito a dificuldade de quem está no governo, porque eu também sei das minhas. Mas o Serra tem razão. Houve, em muitas matérias, um retrocesso. Uma outra que eu posso dizer, que eu acho que não é tão difícil de corrigir. Olha, nós vivemos uma luta grande para diminuir o número de DAS. Não é o número de funcionários. Funcionários, se for competente, às vezes, precisa até crescer. O problema é como é que você nomeia essa gente. Os DAS aumentaram muito. O governo federal pode nomear 24 mil pessoas livremente. Bom, livremente, quer dizer, não precisa ser funcionários. Aliás, alguns têm que ser, mas a maioria não tem que ser. É demais. Quer dizer, isso leva, digamos, à criação de clientelismo. Essas políticas de partidos que ficam penetrando, querem mais, exigem mais. Eu vi hoje na discussão aqui da Cultura, no jornal, a mesma história. Quer dizer, dá a sensação de que você entrega o ministério por ter é fechado para um partido. E que o presidente não é quem está pondo a sua escolha mais direta. Dentro de limites, como eu já disse aqui. Você tem que entender, atender a interesses políticos. Mas não pode ser a prevalência só do interesse partidário, só do interesse político. Aí você fica tendo a sensação de que se trata, vou dar uma expressão dura, butinho do Estado. Vamos repartir o Estado entre os partidos e, assim, eu tenho uma maioria. Eu acho mais. Você aqui falava que a presidente Dilma me elogiou, não sei o que. É verdade. Eu também, o que eu disse também, eu penso, assim, dela positivamente. Mas eu, se fosse presidente Dilma, não gosto de aconselho presidente, não adianta. Não se deve. Não, mas só pode dizer como é que o senhor acha que vai chegar a crise no Brasil. Que maneira que vai chegar essa crise. A crise externa, eu vou dizer, mas antes da questão política, não precisa ter uma maioria tão grande. Eu precisava de maioria de dois, três, porque eu estava fazendo reforma da Constituição. Agora não está. Um partido reclamou, não perde, demite o ministro e depois, se o partido quiser ir embora, que vá. Porque ela tem maioria para isso. Para ser mais eficiente, eficaz, marcar. O povo precisa de escolher mais direto. Tem maioria, né, velho? Tem? Que na prática não tem. Na prática o Congresso negocia qualquer polícia. Eu sei. Eu sei. Mas se você quiser uma maioria absoluta, 80%, você vai ter que negociar com todo mundo. Não precisa. Precisa ter mais um pouco de credo do que pode fazer. Você perguntou como é que a crise pode vir a nós. Antes de ir para a crise externa, presidente, deixa eu só pegar uma carona no que o senhor está falando agora. O senhor escreveu recentemente um artigo num jornal paulista, vamos chamar de Não Folha. Cadeira aqui com o meu amigo Candor, no Estado. Titular é Davi Golias. Também foi no Louro. O senhor escreveu, sem leniências e cumplicidades entre as várias partes, como é obter apoios para a agenda necessária à modernização do país? O senhor dizia lá que a corrupção é sistêmica, faz parte do sistema. Como mudar isso? Eu queria fazer essa pergunta para o senhor. O senhor teve lá oito anos. Como o senhor governou sem leniência e cumplicidade? Ou o senhor cedeu às leniências e cumplicidades? Eu tinha, no ponto de partida, uma carta forte. Eu fiz a estabilização. Bom, então eu tinha força suficiente para enfrentar. Isso existe sempre. Os partidos querem, naturalmente, participar. E também você tem que dar participação aos partidos. Mas você pode limitar. Você pode dizer, esse eu não aceito. Você pode fazer. O presidente Dilma pode fazer isso. Esse eu não aceito. Diga isso. E pronto, você consegue. Os partidos acabam se fazer. Eu costumo dizer que o Congresso fica medindo a força de quem está lá em cima. Quando ele percebe fraqueza, ele avança. Quando ele percebe que a coisa é firme, vai. O presidente Lula queria ter unanimidade. Queria ser mais querido do que temido. Então, facilita. Abre as portas. Não estou falando do ponto de vista moral. De corrupção não é isso. É o estilo, a tendência e tal. Bom, eu não tinha essa tendência. Eu contrariava interesses fortes. Eu sabia. Eu estava pensando no futuro. Não estava pensando em mim, no meu prestígio, na minha eleição. Até certo momento, eu estava pensando no futuro. E eu brigava. Mas com tantas demissões... Você sabe que estava por lá. Eu brigava com o povo. Mas, presidente, com tantas demissões, a Dilma não está mostrando que está contrariando a maioria? Todas as vezes que ela... Não é também uma forma de usar a máquina pública? Eu tenho dito a favor quando ela fala. Mas ela precisa... Perdão, eu não quero entrar nisso. Mas só no limite. Precisa ser antes. A população tem que sentir que a iniciativa não é, como dizem, da imprensa. Não é da crítica. Só tem que ter antes. Quem sabe ela mude agora no Ministério. Então, você tem que ter uma atenção. Eu tinha uma agenda. Eu vou voltar a esse tema, porque isso é importante. Ela vai ter que ter. Eu tinha uma agenda no Congresso. Eu brigava por essa agenda o tempo todo. Talvez eu tentei errado, porque ele é demais extrair muitas reformas ao mesmo tempo, que não tinha força para tanto. Mas eu ficava o tempo todo com a rédea curta pedindo mais, pedindo mais, pedindo mais. Então, você tem que ter sempre assim esse jogo. Como o Brasil ficou mais próspero, isso tudo afrouxou muito. Não foi precisar de agenda nenhuma, mudança nenhuma. O presidente Lula não precisou introduzir nada na Constituição. Ele não quis introduzir. Agora, voltando à sua questão, nós estamos começando a entrar em uma outra fase. Por quê? Porque a crise que está lá fora, que todo mundo, alguns dizem que, bom, não vai chegar aqui, é marola e tal. Bom, a linguagem política é o inteiro, mas não é verdade. Ela pode chegar por vários canais aqui. O primeiro é que se houver uma confusão grande no sistema financeiro lá fora, seca o mercado. E aí aperta a situação aqui, de novo. Nós temos reserva, eu sei, mas ainda assim aperta. A segunda, que é a mais possível e tomara não venha, é que a China foi a grande novidade do mundo contemporâneo na economia capitalista. A China começou a crescer, crescer muito, crescer e tal. Ela dava a impressão que tinha mudado as regras do capitalismo, que não teria mais crise. O moto contínuo. Bom, a China fez um acordo lá pelo qual as multinacionais vão para a China e produzem e exportam. A China hoje tem um trilhão de dólares de reserva e é dona do mundo em termos de dinheiro. Muito bem. Mas a China vive de exportar. A Europa é um dos principais com o mercado da China. Ele vai cair. Está caindo. Os Estados Unidos vão cair. Isso vai diminuir, provavelmente, tomara não. Eu reitero sempre, eu sou a favor, eu não torço contra. Mas tomara não. Mas é provável que caia. Isso afeta a nós aqui também, porque começa a apertar. E mais ainda, nós temos que olhar sempre o futuro. Tem que ter estratégia. O governo tem que ter estratégia. O futuro, para nós podermos voltar a ser o que nós precisamos, dar emprego de boa qualidade, não pode ser só com matéria-prima. Embora a matéria-prima hoje seja importante também, até na qualidade. Mas você tem que criar, manter, expandir o serviço e a brasa de manufatura. E isso precisa de tecnologia, educação e escolha. O Brasil não vai poder competir em todos os setores, sobretudo com esse país tipo asiático. E o mundo se deslocou para a Ásia. O mundo, tem um francês que esteve recentemente aqui, que fez uma excelente conferência, Moisés, Dominique Moisés, em que ele diz o seguinte, nós temos que se acostumar que o mundo, o Ocidente deixou de ser o sol que brilha sem parar. Como o rei Dom Manuel dizia, nunca se põe o sol... Jamais, não é horizonte. Vai até o fim, é sempre. Agora não. Você tem agora a emergência da Ásia. Isso é um fato importante. Está a emergência da Ásia. Está um certo deslocamento. O Brasil tem o olfato. Quando a Inglaterra foi perdendo força para os Estados Unidos, ela foi para os Estados Unidos. Agora estamos tentando ir para a China. Temos o olfato. Mas nós vamos ter que competir com a China, tem que competir com a China. Isso precisa de tecnologia, criatividade, inovação. E isso tem que mudar regras aqui. Para nós termos produtividade, não é da porta da fábrica para dentro, que aumentou muito, é para fora. Estrada, porto, aeroporto, infraestrutura. E aí o governo vai mal. Ele não é atual, que é recente. O recente está com um entulho, que ele vai ter que se livrar desse entulho para poder funcionar. Tem paralisação nesse momento. E nós temos um momento que nós precisamos de ação, e não de paralisação. Está certo. Vamos agora para mais um intervalo e a gente já volta com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Estamos de volta ao Roda Viva com o presidente Fernando Henrique. Quem vai fazer a pergunta é o Ricardo Gandua, do Estado de São Paulo. Presidente, por favor. O senhor já deixou claro que não se tem uma noção de agenda estratégica para o Brasil nesse novo cenário mundial. Nem do governo atual, nem da oposição está em busca disso. Queria perguntar, que agenda seria essa? Primeiro, uma pergunta dupla. Que agenda seria essa? E, em segundo lugar, o senhor vê algum risco na emergência da China como modelo de prosperidade econômica com um fechamento político? Alguma tentação pode haver. É difícil, porque o mundo ocidental já tem mais enraizado as certas liberdades individuais e coletivas. É difícil. Alguma tentação, sobretudo, pode servir de pretenso para, para postergar certas decisões, para ficar uma coisa não totalmente democrática. Isso pode acontecer. Agora, eu acho que o risco maior nosso é, você mencionou uma coisa de falta de estratégia. Eu não quero ser pretencioso, porque falta para todos. Não dizer que eu tenha estratégia. Nem dizer que o governo não tenha, ou que o PSDB, a oposição, não possa ter. Aliás, estamos todos tentando. O que eu acho que, quais são os temas, digamos, mais difíceis, mais sensíveis? Uns eu mencionei agora. Nós não podemos perder a nossa capacidade de sermos um país que somos industrializado. O único mais completamente industrializado da América Latina. Isso é importante. Isso vai requerer muito cuidado na agenda brasileira, o que se chamava antigamente o custo do Brasil. O sistema tributário, como é que nós vamos mexer nele, é dificílimo. Não acredito em grandes reformas, mas eu acho que começou o governo até a baixar alguns impostos. Dá para baixar mais. Quando eu fui contra a CPMF, muita gente ficará contra, a favor de manter a CPMF, a invenção nossa até. Mas não dá, não precisa mais. Ninguém nem sentiu. Acabou a CPMF, são 50 bilhões de dólares e a arrecadação continuou aumentando. Então, essa é uma área que tem que ver. A infraestrutura toda. E aí tem outro problema. O governo hesita entre o modelo. Quer dizer, o que faz com a iniciativa privada? Vai usar dinheiro só do governo? Não. Faz o quê? Privatiza aeroporto? Até que ponto? Estão privatizando. Estão privatizando estradas, mas de uma maneira pequena, sem grandeza, sem dizer que vou fazer. Então, fica sempre coisa meio ponto a... Envergonhado. Envergonhado. Não assume. É isso ou não é? Ou não é? Se você acha que é essa e não é, não é. Vamos ver. Ou como é. Então, toda essa área está muito difícil. Tem uma outra área que é consensual, educação. Só que a gente fala, fala, fala de educação, mas fazer o quê com a educação? Eu acho, o palpite. Eu acho que a educação realmente é fundamental e o fundamental é o professor e o aluno, a escola, é a sala, a sala de aula. E o que você faz aí dentro dessa sala de aula? O que você ensina? O conteúdo da educação. O mundo mudou muito e nós continuamos ensinando as mesmas coisas. Às vezes, duplicando, perdendo tempo. Eu acho que falta uma visão mais... Estou, de novo, dizendo assuntos que não são meus. Mas, enfim, eu acho isso. Eu acho que tem que ir mais fundo. Não adianta só dar mais. Porque você está com uma coisa errada. Aumenta, 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 continua errado. Um dado me preocupou muito outro dia. Vi uma pesquisa que dizia o seguinte. A evasão escolar estava ocorrendo pela falta de interesse do aluno no que aprendia na escola. Então, não pode ser. Tem que haver alguma coisa mais profunda. Não estou negando os avanços da visa. Começar, do tempo que nós temos acesso generalizado à educação, a ideia de provão, de avaliação, que é importante. A ligação entre o desempenho e a avaliação. Não nego que seja necessário aumentar o salário de professor. Pelo menos, é óbvio. Os fundos mais elementares. Mas não resolve. Mas aí você está falando dos grandes consensos. O senhor mesmo afirmou recentemente que o Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda tem ministério do planejamento. Exatamente. Porque tem a retórica de mercado, predomina, liberalismo e tal. Como conciliar essas... Mas isso que eu acho que está precisando é diálogo mesmo. É pregação. Você provocar o consenso. Está na hora. A liderança que possa surgir aqui do governo ou de oposição tem que provocar consensos para poder avançar mais. Bom, tem uma outra área que me preocupa muito. Que é a área... Essas são pré-condições para a gente poder competir, obviamente, no mundo que vai continuar sendo competitivo. E onde você tem que enfrentar gigantes como a China, que está olhando para isso. O mundo só vai sair da entaladela econômica atual que está quando abrir novas frentes de investimento. O que é que eu digo com isso? O mundo capitalista, a Lachumpeta, ele cria, ele cresce quando você abre uma área nova. Máquina a vapor. Internet. Bom, corrida espacial. Eu acho que tanto a China como os Estados Unidos sabem disso, estão se preparando, sobretudo, na área de energias renováveis. Economia de baixo carbono. Nós não decidimos no Brasil, temos muitas vantagens, mas nós ficamos hesitando. Você lembra quando o presidente Lula falava do óleo de diesel de mamona? Que até o governador do Paraná mordeu a mamona, com tanto entusiasmo que tinha. De repente, sai da agenda. Sai da agenda. Nesse momento, estamos importando etanol. Qual é a nossa decisão? Qual é a nossa decisão? Eu sei que é conjuntural, está bem. Mas qual é a nossa decisão? Como é que nós vamos resolver a questão do futuro? Claro que o petróleo é importantíssimo e vai continuar por muito tempo. Por muito tempo. Mas nós não temos clareza sobre essas questões. Vou falar um outro tema que tem que ser posto também sobre a mesa. A questão da defesa nacional. É verdade que nós temos que nos preocupar com a defesa nacional. Qualquer país tem que se preocupar com a defesa nacional. Mas não pode ser uma coisa que a sociedade não discuta. O Congresso não discuta. Até o ministro Jubim fez um esforço grande de discussão e tal. E o governo... Mas não sabe muito bem. Eu que não sei, talvez. Mas vocês não vejam que isso tem um... Não há consenso. Então, você vê. Para que isso? Para que aquilo? Talvez seja... Eu acho que tem muita coisa que é necessária mesmo. Um país que está crescendo como o Brasil tem que cuidar de si. Essa coisa da compra dos aviões franceses é do seu tempo, né? Desde o meu tempo e não compra nenhum. Ainda na questão da educação, mas menor a Maria Rita quer fazer uma pergunta. Tá. É uma pergunta dupla. Vamos ver se eu consigo juntar as pontas. A polícia de São Paulo, enfim, estado governado pelo seu partido, mas tem sido muito violenta e há muito tempo. Há uma certa apatia. Para dar um exemplo que todo mundo conhece, depois dos ataques do PCC em maio de 2006, houve extermínio de gente e crimes não esclarecidos até hoje, intimidação às famílias, enfim. Aí, um pouco de uma maneira um pouco mais banal, manifestações populares são reprimidas de uma maneira injustificada. Manifestações contra aumento de ônibus, com aposentados e estudantes, e muito reprimidas, sem necessidade. Então, eu queria ver se dá para perguntar duas coisas paralelas. Em primeiro lugar, como é que o senhor vê o movimento dos estudantes da USP, que não é exatamente contra a presença da polícia no campus, mas com o modo como a polícia desrespeita direitos, e é universal a manifestação. Não é que eles querem, para eles, respeito e não para a favela de São Remo ali do lado. Mas está sendo muito divulgada como uma manifestação de garotos mimados, ricos, que querem privilégios. Isso é um lado. Por outro lado, parece que não tem a ver, mas acho que tem, como é que o senhor encara a criação da Comissão da Verdade, e os limites, e como é que é essa Comissão da Verdade, o que se pode esperar dela? Porque a polícia brasileira, o Brasil é o único país da América Latina que não apurou os crimes da ditadura militar, e cuja polícia hoje mata mais do que matou durante a ditadura militar. Responde só da USP e a gente deixa o resto para outro bloco. Bom, veja o seguinte, pelo que eu sou pessoa, eu sempre sou contrário a essa violência, essa mortandade e tal. Não acho que seja do meu partido. No Rio tem sido, nos últimos dois anos. É uma coisa, isso infelizmente é uma coisa que está enraizada na nossa prática de violência social e a polícia, que aliás tem sido feito, há esforço de melhoria na polícia, tanto aqui, quanto no Rio, quanto em Minas, em toda a parte, diminuiu o estado de homicídio, mas a violência continua sendo. Eu acho que não é uma coisa que eu não posso endossar, domino que uma pessoa de boa consciência endosse isso. É uma questão que também tem a ver com a cultura, a violência, mas eu acho que tem que ser reprimida. Com a política também. Com a política também, acho que tem que ser reprimido, nunca ouviram de mim a palavra de encorajamento e a violência de qualquer espécie. Eu sou ao contrário e acho que tem que ser reprimido. Isso vale também a questão da UFSA. A questão da UFSA parece como você perguntou a respeito de falta de comunicação do PSDB, porque a comunicação foi ruim também. O que passou para a sociedade, também pela forma como os estudantes fizeram, não foi isso que você está dizendo, foi outra coisa. Foi o que estavam querendo só para eles, que estavam ocupando indevidamente, que uma minoria, depois de uma votação de maioria que perdeu a minoria, ocupou o prédio. Não sei se é certo ou errado. O que passou foi isso para a sociedade. Mas isso também não é uma questão de linguagem? Ou seja, o que a imprensa pegou foi só o lado. A discussão de quais são as autoridades da polícia no campo é importante. Pode ser que seja uma questão de comunicação. Pode ser que seja uma questão de comunicação. Mas o que ficou foi isso. Agora, eu não sou favorável, evidentemente, ninguém pode ser a uma polícia violenta dentro da universidade. O ideal é não ter polícia. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Mas dentro da universidade é mais escandaloso. Agora, eu fui professor de muitas universidades do mundo. Todas têm esse problema de ordem. Porque o mundo contemporâneo é um mundo onde a violência pessoal existe. Rape nos Estados Unidos. Como é que chama isso? Estúpido. Estúpido. É imenso. Você anda na minha universidade, lá, última, Brown. Você tem carro da polícia para todo lado. Polícia é chamada da universidade. Sai na internet, cuidado que fez. Em geral, vem alguma coisa assim. Homem escuro, não sei o quê. Em geral, ele tem uma dosezinha de preconceito e tal. Obviamente, um campo do tamanho da USP tem que ter ordem. Tem que ter. Agora, ordem tem que ser também dentro do limite. Não pode ser uma coisa que transgrida direitos. O tema em si, o negócio da maconha, você sabe que eu sou contrário à criminalização da maconha. Eu acho que não deve ser crime. Então, não posso ser favorável. Mas também sou favorável que se houver regulação. Não cabe estar fumando abertamente na universidade. É provocação. Não tem sentido. Tem que haver uma certa regulação. Então, tudo isso é uma questão de dose. O senhor não acha que teve uma questão de performance também? Performance. Ou seja, porque em todos os lugares, não estou dizendo que deve se liberar na USP, mas que foi um contingente militar para pegar dois garotos. Eu não acho que é uma invasão da PM, num campo da USP. Olha aqui, você chamar... O senhor para o professor lá. Está bem, eu não estou defendendo isso. Sim, sim, sim. Eu não sou. Agora, eu chamei o Exército para defender a refinaria. Em certos momentos, você tem que dizer que a ordem tem que prevalecer, porque é o interesse geral. Não era o caso. Mas o que a polícia fez com os alunos da USP? Ela faz uma favela toda hora. Deixa eu dar mais um intervalo. A gente volta daqui a pouco para continuar a nossa entrevista. Voltamos ao Roda Viva com o presidente Fernando Henrique Cardoso, quem vai nos falar agora sobre a Comissão da Verdade. Olha, eu sou totalmente favorável à Comissão da Verdade. Eu acho que, sobretudo, o modo que ela foi feita foi o modo correto. Eu acho que ela vai dar resultados. As vítimas têm direito de saber o que aconteceu, as famílias têm direito de saber o que aconteceu. E não digo isso da boca para fora. Eu, quando fui eleito presidente, eu pedi desculpas públicas diante da Eunice Paiva, quando eu assinei um decreto, criando uma comissão para rever os casos do passado. E o general Cardoso, que era o senhor do gabinete militar, até abraçou a Eunice, saiu uma foto. E digo, eu, que fui, na verdade, vítima do regime autoritário, em nome do Estado, peço desculpas pelo que aconteceu. Então, mais ainda, quando eu chamei os ministros militares meus e disse, olha, eu vou fazer isso, criar essa comissão, porque eu vi o que aconteceu lá na Albânia. Eu vi, eu não fui, não sofri pessoalmente nada de tortura, mas vi gente que foi torturada em muitos casos. Então, isso, para mim, não é uma questão retórica, é uma questão existencial. Eu acho que a Comissão da Verdade é importante. É importante que as pessoas tenham que ter uma recomposição da história, tem que tomar o fio da meada. E, tal como ela foi feita, ela foi, eu acho que foi de uma maneira equilibrada. Presidente, o seu livro Assome o Resto, um olhar sobre a vida aos 80 anos. Em vários momentos, o senhor fala da sua vida privada. O senhor disse, por exemplo, que sente saudade da dona Ruth, o senhor fala com os mortos, o senhor lida com a perda dos amigos que se foram e que tudo isso é difícil, mas o que o senhor vai levando. O senhor não toca na questão, o senhor está namorando aos 80 anos, o senhor está tendo uma vida diferente, mais livre. Como é que é isso agora? Como é que é descobrir o amor aos 80 anos? Olha, o amor existe a vida inteira. Agora, eu não sei disso, eu acho que essa coisa de vida pessoal, eu nunca... Não, eu estou perguntando no geral. No geral, eu acho o seguinte, você tem, cada ser humano deve exercer plenamente suas potencialidades, enquanto tiver força para exercer as possibilidades. Uma é você gostar de outra pessoa, ou de outras pessoas, ter carinho por pessoas e tal. É diferente aos 80 anos do que aos 20, é outra coisa. Isso é mais a Maria Rita quem pode explicar melhor do que eu, o que a gente sente nessas E na questão da dona Ruth, ainda é muito doloroso? Ainda é. Ainda é. É influência também? Essas questões são para sempre. Eu acho que a questão das perdas, quem chegou aos 80 é um sobrevivente. Então, você sofreu perdas. As perdas são irrecuperáveis. Agora, você vai desenvolvendo mecanismos de você conviver com perdas. E um dos mecanismos que eu acho é a memória. Quer dizer, você tem muita gente, não é só a Ruth, meu pai, minha mãe, meu irmão, amigos, gente influente. Eu procuro em certos momentos, eu digo, como é que reagiriam? Eu já disse uma vez, eu raramente publiquei alguma coisa se a Ruth lê antes. E a Ruth era uma crítica temível. Ela é direta ao ponto e tal, com franqueza. Nem sempre nós concordávamos. Nossa relação foi baseada não na submissão, mas na compreensão, que é uma coisa diferente. Bom, eu agora, às vezes eu dou para uma outra pessoa lê e tal, mas não é a mesma coisa. Faz falta, hoje. Temos como feminismo e juventude, que vão aparecendo agora. Temos de quê? Como feminismo e juventude. Seriam alguma influência da dona Ruth, por exemplo? Uma tradução da formação comum, da sua e da dona Ruth? Sim. Por exemplo, a juventude, a questão das... Ah, bom, a Ruth nessa coisa, a Ruth foi, digamos, ela viu muita coisa mais do que eu, antes de mim. Essa coisa de juventude que você está falando, foi paixão da Ruth. Ela sempre se preocupou com a situação dos jovens. Outra coisa, ela descobriu essa nova periferia muito antes que se falasse disso. Porque a Ruth era antropólogo. O antropólogo olha o particular. Eu sou sociólogo. O sociólogo era os agregados. Visões podem ser complementares, mas não são iguais. E a Ruth sempre, mesmo quando ela fazia sociologia urbana, onde ela foi pioneira também, ela tinha a capacidade de ver o que estava emergindo especificamente. Eu me lembro a paixão com que ela voltou, depois que ela desejou ser presidente, a fazer pesquisa na cidade de Tiradentes. Quando ela tinha feito pesquisa há mais tempo. E o que ela me dizia sobre as transformações, as land houses, a sociabilidade, a presença do PCC, que acabava sendo introduzido, mesmo em níveis institucionais. Então, a Ruth tinha uma capacidade de intuir e de ver o concreto, mas muito maior que a minha. O senhor fala uma hora lá da sua filha Bia, que ela abandonou um doutorado na USP, professora, e foi fazer outra coisa. O senhor fica impressionadíssimo com isso e fala, agora as pessoas têm second life, segunda vida. O senhor não está tendo uma segunda vida também? Mais do que segunda, eu tive várias vidas, no sentido profissional. Várias, eu inventei muitas vezes a minha vida. No exílio aqui, voltei, não sei o quê. Agora, depois de velho, eu pertenço ao grupo do Mandela, do Nelson Mandela, chamado Elders. Eu pertenço a outro grupo chamado Colégio, do Rocá, Excel, que está fazendo tanto sucesso na Europa, com esse livro, tem 93 anos. Indignável. Indignável, eu pertenço a um ciclo, chamado Colégio. Quer dizer, eu tenho uma vida muito variada. O senhor termina esse livro com uma mensagem muito otimista. Na verdade, o artigo que dá o nome do livro, que é A Soma e o Resto, é um artigo. E o senhor termina até achando que o mundo, há muita convergência, que o mundo vai se unir, que as ideias vão se aproximar. E se era só o efeito daquela festa dos 80 anos, ou o senhor acredita mesmo que na convergência de pontos... Esse livro, A Soma e o Resto, eu tirei o título de um livro do Henri Lefebvre, que é um francês social... Comunista. Comunista. Ex-comunista. 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 Que vê um livro importante, que é o A Soma e o Resto. E foi meu colega em Nanterre. Ele era muito mais velho que eu, mas eu era professor lá de Nanterre. Eu tirei do Lefebvre, que era um otimista também, apesar de tudo. Quem viu tudo o que nós já vimos, quem tem 80 anos e viu tanta coisa, começar da guerra, que no meu caso não era tão longínquo assim, meu pai era militar, havia negócio de recrutamento, blackout, mobilização aí de manhã cedo com ele, quando iam mandar navios para o norte, navios iam armados, via a guerra, as atrocidades, o holocausto, essa coisa toda. Quer dizer, aqui no Brasil, quantas vezes ditadura, Getúlio, de novo ditadura, e você vê que tem uma capacidade de você renascer. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Por isso que eu tenho esperança. Você está perguntando se eu posso namorar, palavra meio incompatível com a idade e com a posição vetusta de um ex-presidente da República, mas eu sou um ser humano e eu gosto da vida. Eu estou de bem com a vida. Eu não sou um pessoal de ficar com o ressentimento disso, daquilo. Eu esqueço, na verdade. Eu esqueço. Pode ser que seja uma coisa de defesa minha. Eu esqueço. Às vezes é um problema, porque eu cumprimento amigavelmente alguém que me ofendeu. Eu esqueci. Não é porque eu tenho que seja bonzinho. Eu sou eu... Deixa o Sérgio Davi a fazer uma última pergunta, por favor. Eu ia fazer uma pergunta mais longa, mas eu vou fazer uma curtinha, presidente. O senhor se reinventou agora como usuário do Facebook. Eu queria fazer duas perguntas, na verdade. Primeiro, o que o senhor quer fazer nesse universo maldito? E, segundo, o senhor vai colocar ali in a relationship, no status? Não. Não. Eu acho o seguinte. Como eu já disse aqui, eu acho que o mundo novo é um mundo que tem essa comunicação direta. Nós lá no Instituto fizemos o Observador Político, que com muita discussão interna, você imagina os outros colegas meus também, de idade, não tão avançada quanto a minha, mas um pouco mais avançada, e que são pessoas, homens de Estado, ficam sempre um pouco assustados. Mas qual vai ser a mensagem? Como é que vai controlar? Não vai controlar. Isso aí desata uma coisa que você não sabe. Você tem que aprender a nadar e tentar sobreviver. Esse mundo me fascina. Eu não sou o usuário habitual disso, não é meu? Eu não sou. Eu sou de outra geração, outra século. Agora, acho que para quem tem, como eu tenho, interesse pelo que acontece e quer estar ali mais ou menos se renovando, tem que entrar nessas coisas. Eu não sou favorável, por exemplo, no Facebook, a ficar me expondo do ponto de vista pessoal. Eu acho que é um erro, não sei, mas é uma mania atual da coisa política, a exposição de você mesmo. Eu acho isso uma violentação. Não é meu estilo. Eu não sou assim. Eu sou contido. Eu sou composto. Eu sou, até certo ponto, não sou formal como pessoa, mas mantenho certas, enfim, posições rituais e tal. Não acho que devo estar dizendo, fiz isso, fiz aquilo, fui aqui, fui ali, andei com fulano, fiz aquilo. Não fica bem. Não é o meu caso. Agora, eu tenho a possibilidade de comunicar o que é que eu estou fazendo. Por exemplo, o que eu estou contando aqui. Eu pertenço ao grupo do Nelson Mandela. De vez em quando nos encontramos. Agora ele está meio fora de combate. Mas ele era muito ativo. Mas a Graça Mandela está lá. Mulher extraordinária. Fantástica. A Grobrutland. Outra mulher formidável. Está lá o Carter. Tutu Desmond. Como é que chama? O Kofi Annan. Eu convivo com essa gente. Eu recebo e-mails dele quase todos os dias, desse pessoal, nesses Eldas. Mesma coisa que eu falei aqui desse Stefano Ressela. Que é um homem de 92, 93 anos. Foi um auxiliar de redação da Carta dos Direitos do Homem. É um embaixador da França. Ele nasceu na Alemanha. Pai judeu, mãe não sei o que lá. Casou duas vezes. O Júlio Jimi, aquele filme sobre o pai dele, um dos dois. É um personagem riquíssimo. Com 93 anos, escreveu um livro que deu um milhão de exemplares na França. Nós estávamos juntos em Nice. Estou esperando um avião para Paris. Ele disse, era eu, o Rocard, ele e um físico. Ele disse, quer que eu recite versos? Se fosse parado com essa idade, começou a recitar. Apollinaire, Mallarmé. O que é isso? Ele disse, ah, o Apollinaire morou na minha casa. E depois disse, você entende alemão? Eu não entendo quase nada. Ele começou a recitar em alemão. Quer dizer, essa coisa que é humana. Não é questão de que conheceu o Belzão. E para mim, nessa altura, conheci, claro, fui presidente, conheci um tono de gente. O que é que importa? Não é isso. O que é que sobra? Qual é a soma e qual é o resto? Tem muita coisa boa no mundo. Eu acho que o Facebook, no meu caso, eu posso dizer, olha, estou fazendo aquilo, estou fazendo aquilo. Tentei em contato, errei. Os sujeitos reagem, reclamam do que... Eu já vi lá, reclamação do que é que eu fiz, o que é que eu não fiz e tal. Mas por que privatizou isso? O que é que fez o dinheiro da Vale? Presidente, lamentavelmente o tempo estourou, já estouramos três minutos. Eu gostaria de agradecer a sua presença. Mais uma vez, dizer do livro, Assume o Resto, que vai ser lançado sexta-feira em São Paulo, ali na... Livraria Saraiva, com debate na Auditória da Folha. Sabatina na Folha. Mas o pessoal do Estado vai lá. O pessoal do Estado vai lá. Agradeço também aos nossos entrevistadores, Anselmo Góes, Maria Rita Akel, Lília Schwartz, Sérgio Dávila, Ricardo Gandur e ao Paulo Caruso. E até a próxima semana a todos aqui, ouvintes, telespectadores do Roda Viva. Agradeço também aos nossos entrevistas, Anselmo Góes, Marcos Góes, Marcos Góes, Marcos Góes, Marcos Góes, Marcos Góes, Marcos Góes. Agradeço também aos nossos entrevistas, Anselmo Góes, Marcos Góes, Marcos Góes, Marcos Góes, Marcos Góes, Marcos Góes, Marcos Góes. Agradeço também aos nossos entrevistas.